Absorventes diários. Beneficiam ou prejudicam a saúde feminina. Os protetores que escolhemos, devem ser respiráveis, já que a região íntima precisa estar sempre seca e arejada para prevenir infecções. O uso de absorventes diários, é cada vez mais popular entre as mulheres. São usados com a intenção de manter a roupa íntima seca e livre de fluidos ou umidade, assim como também para evitar possíveis odores, e ter maior sensação de limpeza. Mas será que eles realmente nos ajudam? Ou nos prejudicam? Da mesma maneira que a cada dia encontramos no mercado novas marcas de absorventes e formas adaptáveis aos diferentes estilos de roupa íntima, também é possível escutar, que eles não são tão benéficos quanto as propagandas dizem. Existem certos requisitos para que a região íntima fique em seu melhor estado, sem sofrer com infecções, que vão desde uma ardor e irritação até chegarem a interferir em sua rotina diária, a autoestima, é, inclusive, afetar a intimidade com seu parceiro. Devemos ter em mente que, se não é possível deixar de usar os absorventes, existem tipos que podem ajudar a evitar danos posteriores. Neste artigo tiraremos essas dúvidas, e daremos conselhos para manter a região íntima saudável e livre de infecções incômodas. Sobre os absorventes diários Com cada mulher é diferente, o que beneficia algumas, pode prejudicar as outras e vice-versa. Em primeiro lugar, antes de comprar absorventes diários, assegure-se de que são respiráveis, sem camada plástica e mais porosa. Além disso, é importante lembrar que a zona genital precisa estar arejada, caso contrário a umidade permanece no local, predispondo a infecções. Deve-se trocá-los várias vezes ao dia, a cada 4 a 6 horas quando muito. Além disso, o correto é lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, e ao manipular toalhas higiênicas. Conselhos para uma região íntima saudável dicas, para evitar as infecções não se depilar por completo, já que os pelos públicos protegem a zona íntima. Uma boa higiene também é importante, principalmente nos dias da menstruação. Evitar usar sabonetes, já que podem alterar o pH vaginal. Sabões neutros ou aqueles vendidos especialmente para a zona íntima são variados, e oferecem uma boa higiene íntima. Os melhores são os de pH ácido, que mantém a região limpa e protegida. Utilizar roupa íntima de algodão, que permite a ventilação correta da zona íntima. Evitar usar calças muito apertadas por muito tempo, porque podem aumentar a temperatura e umidade da zona íntima, ambiente propício para germes oportunistas. Não utilizar roupa de material sintético. Dormir com roupa folgada, e de preferência sem a roupa íntima. Evitar ficar sentada durante longos períodos. Não usar desodorantes íntimos, pois as fragrâncias só disfarçam os odores e podem produzir irritação. Manter a região o mais seca possível. Fatores que predispõem a infecções. Uso prolongado de antibióticos, a gravidez e a diabetes, são fatores que predispõem a infecções. Por isso, se você se encaixar em algum desses grupos, tenha um cuidado maior. Atenção aos seguintes sintomas. Aumento da consistência e quantidade do fluido vaginal. Mudança na cor da secreção. Odor desagradável. Dor e ardência ao urinar. Dor. Alter relações sexuais. Evitar automedicação. A maioria das mulheres não faz uma consulta com o ginecologista, seja por medo ou vergonha. Enquanto isso, os agentes que causam a infecção se fortalecem e se tornam mais difícil se desfazer deles. Diante da suspeita de uma infecção vaginal, evite-se automedicar e procure um médico, pois, se for tratada a tempo, serão necessárias medidas simples. Ao se automedicar, você só estará piorando a situação. É de grande importância que o médico escolha o remédio indicado para cada situação em especial. Em caso de aparecer algum sintoma suspeito de infecção vaginal, interrompa o uso de absorventes diários. Uma infecção vaginal maltratada pode causar problemas nas vias urinárias como infecções severas e perigosas para nossa saúde. Especialistas afirmam que a maioria das mulheres já sofreu ou sofrerá de alguma infecção vaginal. Nesse caso, é melhor prevenir que remediar. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri